E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Odyssey. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal pessoal. E no vídeo de hoje eu estou querendo voltar a fazer tutoriais e eu quero lançar uma série de tutoriais de Minecraft. Porque é uma coisa que vocês me pedem muito aí nos comentários e algumas pessoas me pedem lá na página também. E sempre tem alguém que tenha dúvida assim, que tenha uma dificuldade em alguma coisa e vem e me procura, né? E acaba me pedindo ajuda aí em algumas coisas. E para começar aqui eu vou trazer para vocês como que a gente faz os cabelos, né? Com uma parte aqui do desenho que é um pouco complicada de serem feitas, né? E por isso muita gente vem me perguntar como que eu faço, como que eu finalizo, como que eu desenho. De onde que eu busco os tipos de cabelo, né? Como vocês estão vendo aí alguns exemplos, né? Bem bacaninhas já, bem finalizados. E eu estou hoje aqui para ensinar para vocês, né? Para finalmente começar a ensinar para vocês. Bom, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui na tela é um esboço que eu fiz aqui de um rosto qualquer, né? Não importa qual rosto seja. Só para a gente usar como um exemplo. E aqui eu já fiz uma leia aqui por cima com o cabelo já pronto. Aí vocês devem estar se perguntando. Caramba, velho. Ficou legal pra caramba e tal. Mas como é que eu faço para desenhar um cabelo desse? A primeira coisa que você tem que ter é referência. Vou mostrar para vocês aqui uma referência que eu usei para fazer esse cabelo. Que é esse camarada aqui. O cabelo é praticamente o mesmo, né? Só que aqui no cartoon do Minecraft eu adaptei, né? Eu fiz umas alterações para deixar ele mais solto, mais estilizado. Mais simples mesmo também até para finalizar mais para frente. E dessa forma eu consegui tirar aqui um exemplo, né? Ter uma ideia de como eu posso estar fazendo um cabelo para uma skin. Eu sei que alguns de vocês aí podem virar para mim e dizer assim... Ah, mas eu não gosto de ficar copiando as coisas nem nada não. Porque isso aí não evolui. Galera, muito pelo contrário. Se você copiar é que você vai evoluir. Você tem esse pensamento de não copiar achando que você vai conseguir dar conta de fazer um desenho? De cabeça, assim, você nunca ter experiência, nunca ter feito algo do tipo... Você nunca vai conseguir fazer um cabelo parecido com esse, entendeu? Você sempre vai usar o template ou sempre você vai fazer alguma coisa, mas que nunca será seu, entende? Vai ser uma coisa copiada, uma coisa que você está fazendo dos outros, né? Aí você pode virar para mim e dizer... Mas se você está pegando o cabelo que já existe, você não está copiando? Não, porque o que eu peguei foi o modelo do cabelo. Esse modelo, esse corte de cabelo, porque eu não sei o nome... Eu não sei ele de cabeça. Então o que eu faço? Eu vou procurar. Eu não conheço esse tipo de corte de cabelo. O que eu faço? Eu vou no Google e coloco lá. Tipo de cabelo masculino, né? O corte de cabelo masculino. E vejo um que me agrada e faço ele. Tendo que reproduzir ele, entendeu? É assim que a gente vai criando. E como que eu posso chegar a esse resultado, então? Nós temos já essa parte aqui já bem explicada, né? Dito eu. Como que eu posso chegar nessa parte? O que eu faço para poder entender o conceito da referência, né? O que eu faço é passar por cima, entendeu? Eu copio o rosto direitinho, como deve ser, né? E copio o cabelo também. Tendo chegar o mais próximo possível da minha referência, né? Da minha foto ali. Eu não preciso caprichar nessa parte. Eu não preciso fazer fio a fio. Eu não preciso fazer detalhes de sombreamento, luz. Esse escambau tudo. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas do traço, entende? Porque aqui no cartoon, nós não vamos fazer todo esse realismo, né? Nós vamos deixar ele apenas bacana. Apenas bem apresentável e bem bonito visualmente. Como que nós vamos finalizar esse cabelo, então? Já que nós temos essa parte do traço aqui da lineart já definida, né? Como que nós vamos finalizar ele? Bom, eu tenho aqui duas leias, né? A leia do rosto e a do cabelo. Eu vou deixar apenas a leia do cabelo aqui, ó. E vou pegar a cor ali, ó. No caso ali, eu vou fazer uma cor parecida com a do cabelo da nossa referência. Vou pegar o marrom, né? Vou pegar aqui o pincel aqui, né? Vou criar uma leia por cima, claro. E vou desenhar por cima, assim, ó. Vou pintar essa parte todinha do cabelo. Beleza. Tendo essa parte finalizada aqui, eu vou pegar a borracha e vou tirar alguns excessos, né? Porque eu acabo fazendo demais, assim, ó. Fiz certinho ali. Já tirei os excessos, né? O que eu vou fazer agora é simplesmente dar uma finalizada nesse negócio aqui. A primeira coisa que a gente fez aqui, porque o que nós fizemos aqui foi apenas preencher com a cor base, certo? Então agora nós vamos colocar alguns efeitos. Mas antes disso, vamos imaginar aqui uma luz e sombra, né? Aqui na nossa referência, nós temos aqui sombra do lado esquerdo e uma luz do lado direito, né? Então vamos ter essa mesma referência pra gente tá fazendo aqui o nosso cabelo. Eu vou criar aqui mais uma leia por cima e vou clicar aqui em Clip At Leia Below, né? Que eu vou criar uma máscara de corte em cima dessa leia que eu acabei de criar. Isso aqui me permite a nunca passar por cima, né? A nunca fazer alguma coisa aqui, por exemplo, eu nunca vou sair, né? Eu nunca vou passar do limite desse cabelo, né? Então isso aqui é muito bom. O que eu faço agora é pegar a mesma cor, né? Vou jogá-la aqui um pouco mais pro escuro, né? Um pouco mais pro lado do preto. Eu vou usar aqui o pincel chamado Soft, que é um pincel bem mole, né? Bem, assim, esfumaçado. Ele vai criar um degradê, tá vendo? Pra mim. Então eu vou deixar essa parte aqui um pouco mais escura, dessa maneira assim, ó. E vou deixar aqui na parte de atrás da cabeça também, um pouco mais escura, dessa maneira. Vou pegar aqui e baixar um pouco mais pro preto, né, ó. Vou pegar essas pontas aqui também, ó. E aí bem aqui na parte de baixo. Vou pegar aqui agora uma ferramenta que se chama Blur. Essa ferramenta serve para embaçar algumas coisas, né? Pra deixar as coisas bem embaçadas. E eu gosto de usar isso aqui pra dar uma quebrada. Porque às vezes o Soft, ele faz um traço, né? Ele dá um limite, né? E eu acho isso um pouco feio. Então eu uso ele pra dar uma quebrada nisso, deixar tudo homogêneo. Beleza, temos a nossa base, temos o nosso primeiro degradê, né? Primeiro tom de... Primeira sombra, né? Digamos assim. Eu vou dar uma abaixada aqui na opacidade pra 80%. Deixando ali em 80%, eu baixei 20, né? E vou criar agora mais uma leia por cima com a última cor que eu tinha escolhido. A cor um pouco mais escura. E o que eu vou fazer aqui agora é fazer alguns traços dessa maneira. Tá vendo, ó? Com um pincel chamado Pena, né? O GP aqui. Pode ser qualquer outro pincel. Mas eu gosto de usar esse porque ele tem um traço bem fino, né? E eu consigo fazer esse efeito de fio de cabelo. Dessa maneira assim, ó. E o que eu estou fazendo aqui é acompanhar essa mecha, né? Vocês estão vendo que tem essa mecha, né? E tem alguns traços já que eu já havia feito, né? Esses traços eu uso ele, usei ele como guia, né? Pra nesse momento eu estar usando ele como referência também, né? Pra eu estar fazendo os traços do fio do cabelo. Eu uso eles como base, né? Já pré-definidos ali. Pra quando estiver finalizando, eu já saber pra que direção eu devo traçar. Se você chegar em algum ponto que você tem dificuldade em fazer algum certo de traço, como no meu caso aqui, é fazer esse tipo de traço. Você pode estar girando aí a folha, girando o desenho. Pra você estar conseguindo realizar aí o traço do jeito que você quer. Nessa parte aqui, você não precisa se preocupar muito em fazer nada perfeito, não. O que importa é você fazer um pouco de traço e deixar aqui no meio. Sem... com poucos traços, né? Nessa parte central aqui do cabelo, da mecha, né? Desse cabelo, ele fique um pouco menos. Porque agora a gente vai pegar aqui a borracha. Vamos pegar a soft, né? Lembra que o soft ele dá uma esfumaçada? A borracha no soft, ela tem a mesma função. Dá uma esfumaçada também. Então você vai fazendo isso nas pontas. Dessa maneira assim, ó. Vou voltar aqui agora com a caneta, né? Com a pena. Vou dar uma redefinida em alguns lugares, ó. Onde eu acho que é necessário. Deixa eu voltar ao desenho pro normal. E vamos continuar aqui fazendo. Deixa eu pegar aqui o soft. Vou dar mais uma escurecida aqui na parte de baixo. Beleza. O que eu vou fazer agora é continuar com essa mesma pegada. Vou fazer isso para todas as mechas do cabelo, né? Então eu vou acelerar bastante o vídeo aqui agora. Que é pra gente não perder muito tempo. 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 que é pra gente não perder. que é pra gente não perder muito tempo. que é pra gente não perder muito tempo. que é pra gente não perder muito tempo. que é pra gente não perder. que é pra gente não perder muito tempo. 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 Legenda Adriana Zanotto